Fala galera, beleza? Pedrão Sanfoneiro do curso Aulas de Sanfona.com, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu estou aqui para anunciar que nós estamos já começando a nossa rifa, a terceira rifa da ABC Acordeões em parceria com o canal do Pedrão Sanfoneiro, tá bom? Eu estou aqui para mostrar para vocês o vídeo do nosso amigo Adriano, explicando como vai funcionar essa rifa, dessa terceira rifa, que vai ser pela Loteria Federal, tá bom? E para você participar é muito simples. Pedrão, qual Sanfone está sorteando? Bom, nós estamos sorteando uma Paolo Soprani, tá? Terça com quinta de voz, muito, mas muito linda, tá? Ela foi revisada, afinada, tá? No caso ela tem só um dono, então se você aí será o segundo dono dela. Então, a chance de você ganhar uma sanfona top dessa é muito, mas muito boa. Então é o seguinte, eu vou deixar para vocês aqui explicando o vídeo de como vai funcionar. Se você tiver qualquer dúvida de como vai funcionar, se você tiver mais alguma dúvida sobre algo a respeito, é muito simples você fazer o seguinte, você vai baixar esse vídeo aqui. Na descrição do vídeo vai ter lá, grupo do WhatsApp do Pedrão Sanfoneiro 2. Temos o 1, que está lotado, e tem o 2. Você vai chegar nesse grupo, vai entrar e falar assim, olha, eu vim aqui para saber da rifa, como funciona. Que aí, nossa amiga Adriano vai entrar em contato com você, e se você for realmente participar dessa rifa, você vai ser adicionado ao grupo da rifa, tá certo? Então, olha só, essa terceira rifa que nós estamos fazendo, é super seguro, super tranquilo, nunca tivemos problema nenhum, porque realmente é uma coisa que está funcionando, e a gente está conseguindo realizar o sonho das pessoas, de ter uma sanfona boa. Ou ter gente que nem tem sanfona, vamos dizer assim. Inclusive, o primeiro ganhador não tinha sanfona, tipo, ele fez lá, ganhou, e prontei a sanfonia, e o segundo ganhador tinha uma sanfona lá, e ganhou essa. E agora nós estamos fazendo a terceira rifa, tá? Galera, o valor vai ser 50 reais, tá? É uma sanfona terça com quinta de voz, Paulo Soprani, tá? É uma sanfona de valor médio, então assim, é uma sanfona que vai te ajudar muito, em qualquer lugar que você for para tocar profissionalmente, ou não. É uma sanfona que fala muito, mas muito. Fechou? Então eu vou deixar o vídeo aqui do Adriano explicando a respeito da rifa, tá certo? E se você tiver qualquer dúvida, e quiser tirar mais dúvidas a respeito, você pode entrar no grupo onde eu te falei, e você vai chamar lá o Adriano, para poder te explicar, e colocar para você a parte de tudo, como é que funciona. Fechou? Então pessoal, estou aqui para enunciar que hoje, dia 1º, tá começando a rifa. Fechou? Então, boa sorte a todos que vão participar, e a todos que virão participar. Beleza? Um abraço, valeu, e até o próximo vídeo. Fique com o vídeo do Adriano aí explicando como funciona a rifa. Valeu! Beleza? O sorteio dela vai ser o segundo dono, então vale a pena. E ia dizer para você que a nossa rifa agora vai ser de números, entendeu? De números, pela Loteria Federal. Como é que vai funcionar? Os sorteios da Loteria Federal são de quarta-feira e de sábado, às 19h. Se a gente conseguir finalizar a rifa em nenhuma terça-feira, o sorteio é na quarta-feira. Se a gente conseguir finalizar a rifa até uma sexta-feira, o sorteio vai ser no sábado, certo? Essa rifa a gente vai mudar três contas bancárias para você fazer o depósito, para facilitar a vida de todo mundo aí, beleza? E vai ser no mesmo esquema que a gente estava fazendo a outra. A pessoa faz o depósito, me manda o comprovante, eu te envio a foto da rifa, você escolhe o número que você quer, já me passa e eu coloco no grupo que você escolheu aquele número, beleza? O mesmo esquema não mudou nada, tá bom? Então aqui, ó, quero mostrar para vocês. Saio da revisão, toda novinha, novinha, não tem um risco, não tem um risco. Sanfona intacta, entendeu? Novinha, as correias são originais, porém eu vou mandar um jogo de correia novo, entendeu? Mandar um jogo de correia nova, vermelho, para combinar com a sanfona. E vou mandar essa original também, que é bom você ter a correia original. A sanfona ficou zero, foi feita a afinação completa, entendeu? Revisão completa. A sanfona tá intacta, então o som perfeito, lindo, pole, entendeu? Ó, filézona, pole zerado, entendeu? Então você pode ficar tranquilo que vai chegar na sua casa um belezinho instrumento. E mais uma vez eu queria agradecer aí o Pedrão Samponeiro, por mais essa oportunidade, por mais essa parceria. E que a gente possa estar enviando esse instrumento aqui com mais novo ganhador, beleza? Um abraço a todos. Qualquer dúvida pode me chamar no privado, posso demorar para responder, porque eu vou estar no trabalho, alguma coisa assim, mas eu respondo, tá bom? E aí E aí